O mundo animal é realmente repleto de mistérios e também curiosidades. Mas mesmo que a gente ainda conheça muito deles, a gente não conhece tudo. E existem outras espécies, né, claro, que fogem do nosso conhecimento. E uma delas é o Quati, que é o tema do vídeo de hoje. E aí, será que você já viu algum deles por aí? Mas, pessoal, vamos com calma, porque antes eu quero te fazer aquele lembrete bem especial. Quero pedir pra vocês, né, na verdade, um pedido e um lembrete. Então, eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, curte esse vídeo, aquele like que aquece o nosso coração, comenta bastante aqui embaixo que amamos a interação de vocês e ativa o sininho das notificações pra assim que postarmos os vídeos, você receber em primeira mão. Bom, já vamos começar falando sobre o que é Quati e trata-se de um mamífero de corpo alongado e nariz bem comprido. Inclusive, é importante falar, né, que o seu nariz é a razão do seu nome, já que Quati é a derivação pra um termo indígena que se refere à nariz pontudo. Mas, além dessa característica que já é singular, já é a única, existem outras que merecem ser citadas e vamos falar aqui pra vocês. Outro detalhe muito singular está presente nas suas patinhas, isso mesmo. Uma vez que elas se mostram muito similares às dos ursos e é o que contribui pra sua locomoção em meio às árvores, inclusive árvores altíssimas. E se você realmente não conhece bem esse animal, saiba que ele apresenta coloração castanha, variando entre o fundo avermelhado e amarelado na região do dorso e do ventre. E também possui a presença de uma mescla entre tons claros e tons escuros na sua cauda. Mas, claro, né, que além de aparência física, ele possui outras características que são importantes citar e vamos falar aqui pra vocês. Bom, pessoal, ele tem certa predileção em viver por zonas florestais. Ele também é encontrado aqui na América do Sul, sobretudo aqui no Brasil. E existem outros fatos importantes, né? Um dos fatos importantes é que, além de fazer parte desses espaços, ele usufrui dos espaços. E também, claro, eles contribuem, na verdade, né, na manutenção por meio, principalmente, da dispersão de sementes originando em novas árvores. E outra curiosidade é que eles costumam viver em grupos até que os machos eles completem dois. Quando eles são expulsos dessa espécie de organização, as fêmeas ainda são mantidas naquele grupo. E apesar de solitários, os machos eles são aceitos pelos grupos novamente em período de reprodução. Mas, dessa vez, eles são colocados em uma posição divisível, né, na verdade, subordinação. Parece que no mundo animal, as fêmeas possuem realmente muito poder, né? E vale a pena frisar que a perda de habitat pode fazer com que a situação de sobrevivência do Coati seja dificultada logo nos próximos anos, né? Mas, atualmente, o animal, ele não tá sendo considerado um alvo direto de extinção. Ainda bem. Agora, me conta aqui embaixo, nos comentários, se você já conhecia esse animal, todas essas características e curiosidades associadas a eles também. Dessa forma, né, eu espero que eu tenha, na verdade, conseguido te mostrar parte dessas características e tirar daí qualquer dúvida que possa ter surgido ao longo do vídeo. Por fim, é claro, eu quero me despedir de vocês com o desejo de ter vocês mais vezes aqui no canal. Por isso, não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder os outros conteúdos que estão vindo por aí. Além de ativar o sininho de notificações pra, assim que a gente postar, você já ter tudo em primeira mão. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.